Boas malta, hoje estamos aqui para fazer mais uma caçada aqui no Diantar. Hoje vamos caçar gamos outra vez, porque eu estava a caçar gasses do Canadá e deparei-me com um gamo aqui nesta zona, aqui, neste comedor de gamos, que pode bem ser um diamante. Eu costumo comer lá das 6 às 10, estive aqui a ver mais ou menos a hora que ele entrou, e ele entrou aí por volta das 8. Vou estar aí para lá, às 5 e 40 da manhã, vamos lá para o lado aqui. A última vez que fizemos uma aproximação, não conseguimos abater um gamo assim de jeito. Era só um nível 4, acabou só por dar ouro, acho que foi ouro. Então vamos tentar abater este e ver se ele nos vai dar diamante. Vou estar a levar a 30-06, mas desta vez vou estar a levar ponta macia e ponta de polímero. Não sei que a distância ele vai estar, mas vou estar a levar estas duas. Vou estar a levar aqui a mira, vou levar o chamariz de gamo, vou levar o redutor de cheiro, vou levar os binóculos e voltar a levar aqui a plataforma de árvore. Vou ver se dá para comprar aqui algum atrativo para gamos, não sei se dá. Cheiros, alce, cervo, corça, gevali, viado, viado, viado mula, viado vermelho. Não dá, não dá para comprarmos nenhum cheiro e um atrativo. Então vamos mesmo assim. Mas antes disso, vou descansar aqui um pouco e vamos lá pôr a nossa plataforma de árvore. Para não estarmos a fazer barulho depois no próximo dia. Bem, malta, já estou aqui a chegar, aqui a zona onde ele estava a comer. Pelo que eu vi, deixa eu ver se estas pegadas... Não, isto é de viado vermelho. Ah, é mais para a frente ainda. Ainda é ali no outro campo. Quer dizer... Peraí, eu estava mais para aqui, se ainda é para ali, para a frente. Pelo que eu vi, eu costumo estar sozinho. Era aqui nesta zona que eu estava. Onde é que era mais ou menos... Eu estava aqui a comer, por isso eu vejo deste lado aqui. O vento está como? O vento está assim. Vou tentar, se eu meter ali, o vento fica para o lado, já. Vou tentar meter a nossa plataforma aqui nesta árvore. Se não der, temos que escolher para ir a outro sítio. Não. Então vou meter ali daqui ao lado. Vamos tentar um tiro mais longe. Bem, vou tentar estar a meter aqui a plataforma, por aqui. Não me digas que estas também não vai dar. Ah, dá nesta. Vou estar a meter aqui nesta. Daqui temos uma boa visão. Eu estava mais ou menos por aqui. 75 metros, mais ou menos. Até que acharmos as pegadas por aqui. 100 metros, mais ou menos. É uma boa distância. Vou usar as munições ponta macia. Que são mais eficazes a maior distância. Até os 150 metros. Bem, agora vamos voltar para casa. Vamos passar a noite. E depois de manhã viemos caçar então o gamo. Bem, malta. Já estou aqui a chegar à casa. Para quem quiser ver aqui a zona. A zona é esta aqui. Esta parte aqui já me deu um javeli diamante. E possivelmente aqui vai me dar um gamo diamante. Vamos ver. Agora vou dormir até ser de manhã. Até ser em 5 e meia da manhã. Bem, malta. Já é 5 e meia da manhã. Eu se calhar vou a pé. Para não estar a fazer tanto barulho. E vou aqui por trás. Porque se eu vier deste lado. Pode-me sentir aqui e fugir. Então eu vou por aqui por trás. Vamos lá andar que ainda temos um bom caminho por a frente. Hoje o meu objetivo era vir caçar ganses do Canadá. Mas como tivemos este imprevisto do gamo. Se calhar no próximo dia vamos caçar ganses do Canadá. Temos também uma montaria marcada. Malta, vocês estão a ver isto? Está aqui nesta zona. Uma cor salbina. Temos aqui um veado vermelho também a comer. Esta zona está mesmo. Esta zona está mesmo a surpreender. Ele já me percebeu. O nosso objetivo não é esse veado. Por isso ele pode fugir. Temos aqui uma cor salbina. Eu já tenho um macho albino. Talvez no próximo dia ainda venhamos caçar esta corça. Porque isto sim é um animal bastante raro. Mas agora vamos esperar então o nosso gamo. Aqui já tivemos aqui um javali diamante. Possivelmente aqui vamos ter um gamo diamante. E aqui temos uma cor salbina. Bem malta, são 6 horas agora. Vamos aguardar que venha o gamo. Ele deve estar a vir comigo. Não demora. Vou passar aqui o redutor de cheiro. E vamos aguardar. A cor só está a vir para cá. Olha, veio comer para aqui também. Esta corça está mesmo quase na zona onde estava o gamo a comer. Quando eu o avistei. São 6 horas e 25 horas e até agora nada de sinal do gamo. O que é isto? Está aqui. É o gamo? É o gamo que eu estava a falar. Um gamo diamante e uma cor salbina. Tudo junto. Vamos ver se este gamo vai ser diamante. Mas olhem bem. Como o nosso foco hoje era o gamo. Vamos estar a abater o gamo. Eu pensei que eu vinha daquele lado veio deste. Hoje o nosso foco é o gamo. Então vamos estar a abater o gamo. E depois no outro dia viemos para abater a corça. E vamos então estar a abater este gamo. Só ver a distância que está. 105 metros. Vou rolar aqui para os 150. Consegui abater o gamo. Vamos deixar a corça ir. Depois no próximo dia viemos para abater a corça. E então vamos lá recolher o nosso gamo. Ver se vai dar um bom troféu. Se vai dar o diamante que estávamos à espera. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar aqui uma foto. Foi um belo tiro. Acabou por ficar logo. É pena. Neste jogo não dá para ajeitar os animais. Vamos então ver se ele vai dar diamante. Não deu diamante. Deu ouro. Por dois pontos. O tiro acertou no pulmão. Só no pulmão. Mas ele acabou por cair logo. Foi uma distância de 105 metros. E vamos estar a aceitar. O que é isto? Acabei de aceitar isto. Acabei de aceitar isto. Estava aqui mais uns quantos gamos. Bem, mas como não é o nosso objetivo. Já cumprimos o nosso objetivo. Que era abater este gamo. Eu pensei de ser um diamante. Acabou por não ser diamante. No próximo dia viemos para caçar então a cursa. Vou deixar aqui a plataforma. Na mesma. Pode ser que daqui consigamos caçar a cursa. Não sei ainda se vem caçar aqui nesta zona onde ela estava a comer. Se vem caçar nesta zona aqui em cima. Então vou deixar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido. Se quiserem participar lá no Discord. Iremos estar a fazer lá umas montarias também. Tem o link aí na descrição. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.